Mas como você vê hoje a relação das novas mídias, como a internet, que a gente já esperava sim que a internet seria hoje um dos maiores meios de comunicação, né? Hoje a gente não vive sem internet, não tem como viver sem internet hoje, a gente se acostumou com isso. E esses novos comunicadores como os youtubers, como é que você vê hoje? Ah, eu adoro, eu adoro porque eu acho que essa inovação, ela veio não só para ficar, mas para mudar o tempo todo, entendeu? E já está começando, esses mais antigos já estão migrando para a televisão, vou dar um exemplo que eu sou fã, o Carlinhos Maia. Carlinhos. O Carlinhos Maia, nós mesmos, não só eu, aqui no SBT, todo mundo tem um carinho muito especial por ele, ele já está, vai estrear no Multishow, vai ter um programa dele, daqui a pouco vem outro no lugar dele, entendeu? Eu acho que... Vão surgindo, né? Vão surgindo novos influenciadores, novos artistas, o que eu, além de movimentar o público, o mercado de anunciante também se movimenta, começa a enxergar outro nicho para colocar o dinheiro, colocar a propaganda do seu programa. Nós aqui no SBT, nós temos uma área digital muito grande, como a RedeTV também tem, temos o nosso canal no YouTube, vamos ter a nossa TV própria digital, provavelmente o ano que vem, estamos investindo, estamos inovando e estamos procurando novos talentos, não para a TV, e sim para a plataforma digital. Nossa, isso é muito interessante, né? Estamos procurando, aliás, dá dica aí, quem tiver talento, procura o SBT. Procura o SBT. O SBT digital. O SBT digital, que é incrível mesmo, eles têm uma programação maravilhosa. E o bacana, que eu estou achando bacana, que está havendo uma deflação no mercado de salários, porque no passado as emissoras ficavam muito na mão desses artistas. Sim. Você vê que hoje tem outras emissoras que estão... Surgindo, né? Estão renegociando salários, grandes salários de grandes estrelas. E quem quer ficar, fica, quem não quer, meu amor, pode ir embora, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Isso é saudável, é saudável para a empresa, é saudável para o anunciante, é saudável para o artista, é saudável para aquele novo artista que está saindo da internet, que está querendo entrar para a tela grande. Entendi. Você entendeu? Então, eu acho que é por aí. E acredito que internet já não vai parar nunca. Vêm coisas novas por aí. Daqui a pouco o Instagram já é antigo, como o Facebook já está caindo. Como o YouTube está indo também. O YouTube vão vir outras mídias aí. Vão vir outras mídias. E o SBT já está se preparando para isso, inclusive. Sim, claro. Investimento alto. O investimento de quanto, mais ou menos? Não podemos falar em números. Mas, pelo visto, se tratando de senhor Silvio Santos, meu amor, ele não veio para brincar. Não, a gente... Você pode perceber que o que eu faço com as minhas coletivas, as coletivas tradicionais, que você sempre participou, e hoje eu já estou inovando. Além de trazer os blogueiros, os jornalistas tradicionais, agora eu faço uma exclusivamente com influenciadores. Olha, você é a primeira, eu acho que é a primeira emissora que está fazendo esse tipo de trabalho mesmo. Sim, sim. Dessa coletiva para nossos colegas jornalistas. E só para influenciadores. E os influenciadores. Você é a primeira. Você que criou isso, foi? Foi. Foi eu que criei, na minha área, que nós criamos para poder se aproximar mais desse público, da internet, e também se aproximar dos influenciadores. Eles gostam muito do SBT, a gente nunca teve recusa, quando você convida, né?